Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Rod Reis e começa agora mais um Binge Watching. E no Binge Watching de hoje nós vamos falar sobre filmes de comédia romântica. E na 15ª posição eu indico para vocês o filme. E no Binge Watching de hoje nós vamos falar sobre filmes de comédia romântica.